É reta final das férias. Já percebeu? Para alguns alunos aí, falta pouco, pouquinho mais de uma semana para curtir. Mas sempre dá tempo para aproveitar aqueles dias de descanso, de lazer em família. Você tem ideia do que fazer, por exemplo, nesse fim de semana agora? Se ainda está procurando opções para entreter a criançada e toda a família, a gente tem boas opções no programa de hoje. A repórter Tamir Schlegel foi conferir as novidades que chegaram em Pomerode. Garanto para você que a diversão está garantida. Confere comigo. Férias de verão. Quem não ama curtir, não é verdade? E tem para todos os gostos. Tem quem gosta de descansar e tem quem gosta de curtir. Entre amigos, família, enfim, né? Diversão nunca é demais. E para esses momentos de lazer, eu trouxe hoje algumas dicas que são novidades aqui em Pomerode. E quem vai explicar melhor é o diretor de atrações, o Guilherme. Boa tarde, Guilherme. Tudo bom? Como vai? Nós temos aqui, então, algumas atrações bem bacanas estreando. Temos o Bumper Wagen, que é tipo um bate-bate, um pouquinho diferente. Ele não tem aquela haste elétrica por cima, fica saindo faísca. Qual a indicação de idade? Bom, aqui a gente trabalha um pouco com o tamanho, né? Então, a partir de 1,30m, por exemplo, nessa atração do Pumper Wagen, que é essa aqui do bate-bate, você, a partir de 1,30m, já pode pilotar sozinho. Agora, pais e filhos têm outras opções também para brincar juntos e até indicativo, né? Porque o nosso grande objetivo é que a família brinque unida. E é claro que eu vou também me arriscar. Não dá choque mesmo. Não dá choque mesmo. No máximo, uma pequena estática na saída. E é fácil de aprender? Super fácil. Será que você consegue? Vamos tentar? Vamos lá. Gente, é legal, hein? Acabei de brincar aqui, já fiz novas amizades, inclusive. Vem comigo que ela está estacionada aqui agora. Esther, deixa eu vir aqui para o outro lado. Conta, como é que foi brincar aqui no Pumper Wagen? Foi muito legal. Eu amei brincar aqui. Olha o sorrisinho dela. E para cá, a gente vai conversar agora com a Rebeca. Rebeca, conta aí, como foi? Eu gostei muito. É um lugar que você pode trazer a sua família para brincar com você. E, tipo assim, tem várias funções, não é só um bate-bate normal, então é muito legal. Vocês gostaram? Vocês são competitivas, né? E eu já vi que gostaram de jogar um laser aí na galera. Sim, é muito legal porque você tem como atingir o outro e aí ele roda, então é uma competição de quem atira mais. E aqui, só para vocês entenderem, gente, essa família veio sabe de onde? Nós somos de Salvador, Bahia. Primeira vez de vocês aqui? Primeira vez, primeira vez. Muito emocionante. Porque o Santa Catarina em geral, né? Nós fomos aqui nesse parque, fomos em alguns outros parques de Beto Carreiro, fomos também na Vida da Nela e estamos encantados com tudo. Ai, eu imagino, e tu não vai brincar? Vou, vou. Agora a próxima sou eu. Foi emoção, hein? Muita emoção. A família toda muito animada. A mamãe chegou depois, mas chegou arrebentando. Eu ia dizer isso, chegou arrebentando. Ah, foi muito legal, foi muito legal. Gente, um bom passeio para vocês então e vocês me acompanhem que agora a gente vai para mais uma opção de parque para vocês. E agora a gente está aqui no Tesouro de Alessdorf, para quem curte um bom mistério. Guilherme, é aqui que a gente tem mistério e junto o Mundo Encantado da Páscoa? Pode-se dizer que sim, porque nós temos que resolver uma questão aqui para conseguir encontrar um dos grandes tesouros, se não for o maior tesouro de Alessdorf, que é uma receita especial do chocolate que o nosso Coelhinho da Páscoa distribui na Páscoa, né? Agora o nosso Coelhinho da Páscoa, o Flock, ele é meio ardiloso. Será que a gente encontra? Será que vocês conseguem ajudar a gente a entrar no copo novamente e recuperar essa receita? Bom, boa sorte, porque lá dentro vocês são monitorados por tecnologia, onde contém vários lasers. E você tem apenas 2 minutos para poder escapar. E a nossa terceira e última dica de hoje, para você aproveitar ainda mais nestas férias, é a brincadeira do Bergbrau. Ou melhor, é a coluna de mineração. Diz a lenda que foi feita essa estrutura toda pelo OPA. Vocês conhecem o OPA? Para quem não sabe, o OPA é Vô em alemão. E ele que construiu isso tudo. E o OPA também faz parte das moedas colecionáveis que tem aqui. Que tem também personagens como a Oma, o Flock, que é o Coelho de Páscoa. Quem vai explicar melhor destas moedas e destes personagens é a Catherine. Olá! Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Catherine, conta para a gente então como é que funciona a brincadeira do Bergbrau e também como funcionam essas moedinhas. Então, aqui é uma mineração divertida, onde tem um desses pacotinhos. E cada pacotinho desse, ele vem solo misturado com as pedrinhas preciosas. Se você tiver sorte, vocês podem estar encontrando as nossas moedinhas exclusivas. Nelas vem o Flock, a Nina, o Nene, o OPA e a Oma. Eu trouxe aqui um pacotinho para você testar. Quem sabe? Será que vai dar sorte? Ah, e agora? Vamos conferir, né? Esse é o? Opa! É o Opa, esse? É o Opa! Eu não reconheci o Opa, gente, eu falei tanto do Opa. Ah, não, é a Oma! É, a gente está confundindo. É a Oma, então essa fica em homenagem à minha Oma. Eu tenho uma Oma, tive uma, a minha avó em alemão, mas aqui do Alice ela é diferente. Olha só que linda. E aqui estão as pedras preciosas. E eu aprendi a fazer a mineração, então, né? Aprendeu. Olha só que lindas. Qual delas você mais gostou? Tem também a ponta de flecha, ela é rara. Essa aqui? É. Então a sorte está comigo hoje. Vamos lá ver o nome delas? Vamos? Vamos. Bom, aqui então a gente tem a imagem das pedras e também os nomes, né? Ametista. Ametista. Essa roxinha. Essa aqui tem o formato de coração, né? Ó. Verdade. Olha só que linda. E assim, com muita sorte de hoje, eu vou encerrando por aqui as minhas dicas para vocês curtirem e aproveitarem muito ainda nestas férias, né, Catherine? Verdade. Deu sorte, hein? Encontrou a Oma. Encontrei a Oma e pedras preciosíssimas. Sim. Então, gente, olha, por experiência própria, eu garanto para vocês, tá? São momentos para ficar na memória para sempre. Então, eu deixo aqui o meu beijo para vocês e venham, curtam muito as suas férias e a sua família. Tchau, 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 tchau.